Eu sempre tive aquela curiosidade de saber o que será que seu Lobato faz no sítio. Eu também. Você já teve por acaso essa dúvida? Não. Se você não teve, você vai ter agora. Essa era uma dúvida muito antiga minha que eu queria saber realmente o que será que ele faz lá. Que burro, dá zero pra ele. E hoje a nossa produção teve aquele empenho, aquela dedicação de descobrir isso e mais um pouco. Quer ver só? Mas primeiro, se você é novo aqui no canal, não esquece de deixar aquele joinha pra cima. Aproveite também, clique nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e já que é vizinho, ative o sininho. Tchim, tchim. O que será que a gente vai encontrar nesse sítio do Solobato, hein? Vamos tirar todas essas dúvidas que a gente tem e produção, pode rodar. O que será que a gente vai encontrar nesse sítio do Solobato? O que será que a gente vai encontrar nesse sítio do Solobato? O que será que a gente vai encontrar nesse sítio do Solobato? O que será que a gente vai encontrar nesse sítio do Solobato? O que será que a gente vai encontrar nesse sítio do Solobato? Pelo que a gente percebeu ele cria vários animais Mas uma coisa me chamou bastante atenção Eu não sei se você percebeu Vou deixar você rever novamente caso você não percebeu E coloca aqui embaixo nos comentários aquilo que você encontrou Para ver se bate realmente aquilo que eu imaginei Ou se você encontrou alguma coisa a mais E agora eu vou Seu louba, tu tem um sítio Ia, ia, ô